A governadora licenciada Rosiana Sarney foi nesta quarta-feira ao Santuário de São José de Ribamá agradecer o sucesso da cirurgia para a retirada de um aneurisma em São Paulo. A missa reuniu prefeitos, vereadores, secretários de Estado, amigos e familiares. O padre Braulio, que celebrou a liturgia em ação de graça, entregou à governadora Rosiana uma medalha da Academia de São José de Ribamá. Segundo ele, como boa devota, a governadora nunca deixou de lado a fé. Se você lembra, quando Rosiana era doente, muita gente, contrária naturalmente, dizia que era conversa, que era manobra política, que estava instrumentalizando a doença. Você sabe disso melhor do que eu. Então, eu lembro que essa mulher que sempre buscou o bem do Maranhão nunca se poupou. Não olha para esse tipo de dificuldades, esse tipo de comentários. O prefeito de Ribamá, Luiz Fernando Silva, lembrou que partiu da governadora Rosiana o primeiro incentivo para ele vencer em 2004, em plena eleição eleitoral, um grave problema de saúde. O prefeito disse que a vitória foi consagradora, porque depois levou o município a superar o descaso do governo anterior. Nós passamos um bom tempo sendo ignorados pelo governo do estado, mas Rosiana está de volta, curada, fortalecida e com muita energia para continuar trabalhando pelos ribamarenses e pelo Maranhão. Depois de comungar, Rosiana Sarney, que já realizou 21 cirurgias em toda a sua vida, agradeceu mais uma vitória a Deus, curvando-se diante da imagem do santo padroeiro, São José de Ribamá. No final da missa, a governadora anunciou que reassume o governo do Maranhão nesta sexta-feira. Falou também que não vê a hora de ver de perto a situação dos municípios maranhenses. O governo de Nerante volta, Rosiana volta para o interior, volta com o pé na estrada e volta com as obras também, que eu acho que é mais importante. E também o respeito ao cidadão.